A comitiva de ministros sobrevoou a região metropolitana de Fortaleza na manhã desta segunda-feira. Os ministros também estiveram no comando da décima região militar para acompanhar o monitoramento da segurança na capital cearense. Por último, se encontraram com o governador do estado, Camilo Santana. A coisa mais importante para nós é a garantia da segurança da população cearense. O que os senhores estão fazendo aqui é ajudando ao Ceará a garantir essa segurança. A crise de segurança no Ceará se agravou nos últimos dias após motim de policiais militares que estão em greve desde dezembro do ano passado. Sérgio Moro destacou o objetivo das forças federais no estado por meio da Força Nacional. A presença das forças federais aqui no estado visa exclusivamente a proteção da população em substituição aos policiais que paralisaram as suas atividades. O ministro da defesa lembrou que a garantia da lei da ordem foi decretada pelo presidente Jair Bolsonaro assim que ele recebeu o pedido do governador do Ceará. 2.600 homens foram deslocados para o estado. Fernando Azevedo disse ainda que a visita à Fortaleza foi para verificar a atuação das tropas cuja principal missão é garantir a ordem pública e a defesa do patrimônio. Nós disponibilizamos muito rápido, através das asas da Força Aérea, através de rodovias, 2.600 homens. Eu acho que é o suficiente para a capital e a área metropolitana dela, a gente dá uma proteção devida à...